Fala galera, e aqui esse é o deck que a gente vai usar no exame de classe. Nosso foco aqui vai ser a árvore e as curas, tá? O nosso principal foco de dano vai ser a árvore, beleza? Então, bora lá. Aqui as companhias eu coloquei uma que dá um dano massivo logo de começo. A Cassandra também que é muito boa de dano. E no final eu deixo o Daniels pra dar uma salvada. Então bora lá fazer uma mais. Legal, viu? A árvore logo de começo, isso é muito bom. Coloco a árvore sempre numa distância que segura, mas o suficiente é pra ela começar atacando, tá? Uso esse daqui pra bufar a árvore sempre que eu posso. Cometi um erro aqui que eu tava muito perto, tava levando um dano do congelar. Isso é muito ruim. Usa o pisque sempre pra fugir, né? Pra compensar o máximo de dano possível. Tá, agora tem uma segunda árvore. Coloca aqui, ó. A árvore, ela não é sugada, tá? Então... Eu posso ficar bastante despreocupado em relação. A segunda árvore já vai morrer, então eu não vou perder meu tempo procurando ela. Não vale a pena. Legal, já temos uma segunda árvore aqui. Cara, vai arrui quando não dá pra clicar, né? Tá, vai morrer já, beleza. Tá, então o primeiro banho aqui, pessoal. Segundo bot, a gente vai fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Seria bom se eu vivesse a árvore, né? Até agora a gente começa com a Cassandra. Só tem que dar uma desviada, a gente vai acabar andando um pouco mais, tá? Tá, veio a árvore, vou colocar aqui numa distância segura novamente. A gente ignora a primeira árvore, que já tava prestes a morrer. Cura a segunda. E agora só corre. Só repete o processo. Provavelmente eu não vou usar o Dennis agora. Deixa eu ressuscitar, né? Deixa eu colocar logo a segunda árvore. Tá. Agora só esperar é matar. Deixa eu ver se morre. Puts, curou demais. Ela vai morrer a qualquer momento agora. Era pra ter usado esse pisque. Ele ia dar pra começar com uma maninha no começo lá. Mas tudo bem. Tá. Esse bicho aqui, ele ignora a árvore, tá? Então eu preciso usar o Monster Book agora. E eu também tenho que... Tá sempre desviando. É por isso que eu uso o Monster Book. Pra tá sempre desviando dele, beleza? Eu sempre ressuscito ele sempre que eu posso. Volto o Monster Book lá pra já voltar a tancar. Porque como eu disse, ele ignora a árvore, tá? Já vou colocar aqui. E já dá um golfezinho na árvore aqui, pra dar o dano. Não posso chegar muito perto. Ressuscitar logo pra ele não vir atrás de mim. Hum, tá vindo atrás de mim. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Corre, corre. Eu vou jogar o Monster Book aqui. Deixa eu chegar perto ali. O ruim é que eu troquei de lado. Esse lado aqui é horrível pra poder enxergar ele. Vamos ver se a árvore mata. Matou. Então percebe o seguinte. É... Os dois primeiros Boys é bem simples. Você joga a árvore em um em cada lado. Cura uma árvore pra ela não morrer. Buffa essa árvore. E depois aqui chega no final, você só usa o Monster Book pra tancar. Pra sua árvore, tá? Então você deixa sempre o Boys no range da árvore e você fica fugindo, tá? Então você vai usar ali o Monster Book ou você usa o Matagot também. Matagot também é uma boa escolha, tá bom? Então esse é o guia aqui do... Do exame de classe A+.